Oi, oi, gente! Tudo bem? Eu sou a R.R.B.D. Bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês aqui três máscaras que vão ajudar você aí a fazer o seu cronograma capilar. Quer saber quais que eu trouxe pra vocês hoje? Continua assistindo, já deixa o like no início do vídeo e vamos lá! Então, hoje eu trouxe pra vocês aqui três máscaras e tem mais uma máscara que serve pra duas etapas que eu amo usar e uso bastante mesmo, já é a minha terceira, quarta ou quinta embalagem de máscara. Três produtos da mesma marca pra vocês notarem quão é fácil achar e às vezes a gente traz uma máscara ou outra diferenciada e na cidade de vocês não tem, mas acredito que essas que eu vou trazer aqui agora tem, com certeza, pelo menos aí no mercadinho da sua rua, tá bom? Então, as máscaras que eu tô falando hoje eu vou trazer aqui hidratação, reconstrução e nutrição e vou explicar como que usa também, tá? Então, é isso, vamos lá, que o vídeo tá legal hoje. Então, vou falar aqui agora de nutrição no cabelo. Nutrição, pra quem não sabe, é como a gente faz pra repor os lipídios, ou seja, os óleos naturais do cabelo, para o cabelo, tá? Então, pode ser óleo de coco, azeite de dendê, azeite de oliva, tudo que seja extra virgem, que seja óleo, até banho de porco você pode usar, tá? Se você aí tiver banho de porco em casa, você pode usar. Ada, se você não tiver nenhum desses óleos, você pode usar sim. Então, a primeira máscara que eu vou trazer pra vocês de nutrição é essa aqui, Dr. Hissino, da Novex. Ela é recuperadora, vamos dizer assim, é uma máscara de nutrição que recupera o cabelo. Se o seu cabelo estiver frágil, quebrando, rígido, sabe? Quando você passa a mão ele meio que grita assim, pode fazer o uso dessa máscara aqui no seu cabelo, junto com algum óleo, ou ela pura mesmo, que seu cabelo já vai melhorar muito aí nas primeiras semanas, tá? Ideal que você use mais de uma vez pra você ter certeza que o cabelo vai reagir bem, tá bom? Nesse caso aqui, quando eu vou fazer a minha nutrição, eu lavo meu cabelo normal com shampoo, lavo duas a três vezes com shampoo transparente, pra fazer cronograma capilar, pra fazer tratamento no meu cabelo, eu sempre opto por shampoo transparente, ou no máximo perolado, porque eles limpam bastante o fio, tira todo o resíduo ruim do cabelo pra chegar a uma nova hidratação no cabelo, tá? O segredo pro cabelo ficar bonito, brilhante, é você enxaguar bem o tratamento e aplicar o condicionador em seguida, pegando do comprimento e pontas, não apliquem na raiz, que a raiz vai ficar mais oleosa, tá? Então essa máscara aqui, pra nutrição, se você já usa e ama, deixa aqui que eu quero saber, é a Novex Dr. Hissino. A segunda máscara que eu vou trazer pra vocês aqui, a minha já está acabando, e eu vou ter que comprar outra, porque eu gostei muito, é essa daqui, infusão de colágeno Novex, também, que ela é ótima pra restaurar o cabelo. Uma reconstrução aí, não tão forte, vamos dizer assim, pra você usar ele puro, ele é muito bom, auxilia aí também na espessura do fio, na quebra e tudo mais. No caso, pra você fazer uma reconstrução bem feita, você tem que lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo ou transparente, tá? Pra deixar o fio bem limpo, depois aplica a queratina junto com a infusão de colágeno, que o seu cabelo vai amar muito, deixa em torno de 25 a 30 minutos no cabelo com touca, depois retira e condiciona. Como eu falei, o segredo pro cabelo ficar bonito após tratamento é condicionar e enxaguar o condicionador, tá? Então, pra reconstrução, eu indico muito aqui essa máscara de infusão de colágeno, que auxilia o cabelo a ter mais força, tá? E revitaliza também, dá aquele brilho, aquele up no cabelo que você tá procurando. Uma dica também muito importante pra você que faz cronograma e não gosta de ficar com muito creme em casa, e também quer economizar na hora de comprar creme. Opte sempre por máscaras que contenham um tamanho menor, porque daí você vai pagar mais em conta e vai durar o tempo ideal pro tratamento. Então, essa daqui, infusão de colágeno, eu indico pra caramba. Uma máscara que ela serve pra tudo, literalmente pra tudo, pré-shampoo, hidratação, nutrição, reconstrução, condicionar, tudo que você imaginar, essa daqui também, Novex, óleo de coco. Eu sempre indico vocês a usarem essa daqui, porque ela serve pra tudo. Como eu falei, quando eu viajei aí em 2017 pra 2018, meu cabelo ressecou muito, não, 2018 pra 2019, meu cabelo ressecou muito, porque eu usava muito água de poço e água da chuva. Quando eu cheguei, eu taquei óleo de coco no cabelo, aliás, Novex óleo de coco no cabelo, e restaurou muito bem, meu cabelo voltou a ser o que era. Ele tinha perdido o brilho, tinha perdido a força, começou a quebrar. Mas depois que eu voltei a usar aqui, esse óleo de coco da Novex, meu cabelo reviveu. Serve pra hidratação, nutrição, reconstrução, todos os tipos de tratamento, eu indico usar essa máscara aqui. Então essa daqui, ela serve pra nutrição, principalmente, hidratação maravilhosa e reconstrução, se caso você só tiver essa máscara aqui também, ela ajuda muito nesse processo de reparar os danos, tá? Se você for fazer um cronograma, não quer gastar muito, vamos dizer assim, o cronograma da crise, compre somente essa máscara aqui, pode comprar de 400 também, que ela vai durar o tempo suficiente, ou essa de 1kg aqui, que vai dar pra todas as etapas do seu cronograma, tá bom? Tem também que essa máscara de cacheadas, ela serve pra hidratação e nutrição, o cheiro dela é muito boa. E ela tem bastante ainda, porque eu tinha duas dela, então ela dura muito. E ela serve também pra cronograma capilar, principalmente pra finalização de quem tá em transição ou quem é cacheada. Se você é cacheada, tenta procurar, né, tenta achar aqui essa máscara pra enroladas, cacheadas, que você vai amar. Ela também serve pra reconstrução, é só você acrescentar aí a queratina no seu cabelo, tá? Então é isso, gente, essas aqui foram as máscaras que eu mais uso, que eu mais tenho em casa, que eu gosto de usar pra fazer o cronograma capilar, que eu sei que tem um resultado bom. Lembrando que a máscara sozinha também, ela já vai dar um up no seu cabelo, mas se você acrescentar o item, né, do dia, da hidratação, da reconstrução e da nutrição, você vai notar aí que o seu cabelo vai ficar muito mais bonito. E lembre-se sempre de enxaguar bem o tratamento e condicionar, pra que o seu cabelo fique brilhoso e bem seladinho, tá bom? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das máscaras ideais pra tratamento do cronograma capilar, máscaras também mais baratinhas. Como eu falei, essas de 400ml são fundamentais pra um cronograma capilar, porque elas vão durar um tempo suficiente que tem que durar mesmo. A gente não pode usar a mesma máscara mais de um ano após aberto, porque daí pode gerar bactérias e não vai ter o mesmo efeito, tá? Também dá pra você adquirir mais máscaras de vários tipos, porque ela também é mais barata, tá bom? Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like pra ajudar na divulgação. Comenta aqui se você usa essas máscaras ou outras máscaras pra essas mesmas etapas, que eu vou amar saber e eu vou tentar também usar e trazer resenha pra vocês delas, tá bom? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau! 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 Tchau!